Oi pessoal, esse é o episódio 2, edição especial de Halloween para você É, eu tô tão discreta, olha só Não estou? Eu sou Denise Kramer, estamos aqui, eu e Lisa, porque a Lisa sempre está comigo Para fazer esse episódio número 2, edição especial de Halloween para vocês E falar de assuntos relacionados ao Halloween Coloque aqui uma risada maléfica Ai, 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 quanta bobeira, gente Mas é assim, bobeira, mas eu ri E aí, Lisa? Alô! Você captou o espírito da coisa Como fala em português? Halloween? Halloween 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 Tá, tá bom Como é que é o Halloween aqui na Alemanha? Não é uma festa muito tradicional, né? São poucos anos que o povo sai na rua e gosta de se fantasiar É novo essa tradição E claro que todo mundo pegou lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que no Brasil eles fazem também bastante, não é? No Brasil, assim, pelo menos o que eu vivi quando eu tava no Brasil era mais festa pra adulto mesmo Criança de sair pedindo na porta e batendo e tal, né? Doça travessura, doça travessura Eu nunca fiz, não era tradição na minha cidade de fazer, nem no meu círculo de amigos Pode ser que em algumas cidades, né? Seja tradição aí Se na sua cidade for tradição, escreve aqui pra gente, pra gente saber e comentar sobre isso, né? Porque é sempre interessante saber Porque de repente tem algum lugar no Brasil que a galera faz isso mesmo e sai com a criançada Porque eu acho que a origem da coisa do Halloween é a criança, né? De vestir a criança de um fantasminha, de uma bruxinha, não sei o que, pra ganhar doce Isso também não acontece aqui muito Eu acho que não é muito comum ainda Tá chegando mais cada vez mais, né? Eu acho que as mídias pegaram muito o assunto e a indústria e as lojas e isso Claro que eles descobriram que pode ganhar dinheiro com uma festa a mais no ano Mas, mesmo dentro da sociedade, não chegou ainda tanto Eu acho mais da galera pra sair É, pra sair, beber, ter mais uma ocasião no ano pra se fantasiar, pintar a cara e ter uma desculpa, né? E aqui em Colônia, como é cidade de carnaval, o povo tá muito acostumado a se fantasiar Mas claro que este ano não vai acontecer nada, né? É, eles cancelaram tudo e não vai ter álcool na rua, não vai ter bares abertos Mas a gente, por isso, pensou que, pelo menos aqui, a gente vai fazer um pouquinho de Halloween Talvez vocês também podem celebrar um pouco Podem nos mandar mensagens nos comentários Seria interessante saber como... É, manda foto pra gente se vocês estão fantasiados Qual que é a fantasia que vocês gostam, manda foto que a gente adora Eu queria propor um primeiro assunto Peguei uma coisa que tem a ver muito com Halloween Nos Estados Unidos tem uma casa muito especial que está à venda Que casa é essa, Dona Lisa? E ela apareceu no filme O Silêncio dos Inocentes Ah, a casa do Hannibal Lecter Isso, o filme é de 1991 e provavelmente muitos ainda conhecem o filme É, esse filme virou um clássico, acho que todo mundo conhece Mesmo os que são mais novos ou que tenham nascido nessa época Vou conhecer também, porque é um clássico Quem não assistiu, vai assistir, gente É um clássico do filme de terror Ah, mas, né? Mas tem muita gente que gosta de filme de terror, sabia? Tem gente que se encontra para assistir filme de terror Ainda mais no Halloween, ainda mais no Halloween Então, como a gente achou que agora no Halloween Possivelmente alguém está interessado em comprar essa casa Porque a casa está à venda agora Então a gente pensou em fazer esse pequeno serviço para vocês Porque isso quer também ser um canal de serviço, né? Então fazer esse serviço para vocês Dá alguns mais detalhes, né? Sobre a casa É, se vocês estiverem interessados em comprar a casa onde foi filmado O Silêncio dos Inocentes Eu não sei não, eu acho que os donos da casa devem estar tendo uma certa dificuldade Para vender essa casa, não é não? É a casa onde no filme vive o Hannibal Lecter Que é, na verdade, Anthony Hopkins Que ele vive lá e ele, como é? Assina, né? Assassina? Assassina suas vítimas, né? Uh, melhor dar um arrepio aqui Uh, já pensou entrar numa cabeça? Então, para vocês os detalhes Que essa casa fica numa vila Que tá mais ou menos uma hora de Pittsburgh E a vila chama Periópolis Lá tem duas igrejas Um posto de gasolina Mais ou menos 1.600 habitantes Tendência abaixando O povo tá, ó, ó, tudo se mandando de lá Eu vou ficar aqui nada, rapaz Mas foi um filme, mas vai que é de verdade, né? Vai que a casa ficou assombrada depois disso E o endereço é H Circle Street E lá tem um prédio de três andares No estilo vitoriano Você já sabe que é essa casa do filme Então, o preço é até menos do que 300 mil dólares Ó, não tá nem caro, hein? 300 mil dólares numa casa de três andares? Três andares, né? É pouco Perto de Pittsburgh Tem, sim Sobre isso, um pouco Pensa aí Aí eu fico pensando assim, você, né? De noite Chegando nessa casa Aí abrindo assim A porta Aí você entra lá, acende a luz A luz não acende Aí de repente acende esse velo Aí você olha os papéis de parede Os tapetes no chão Tudo cheio de florzinha Porque era tudo cheio de florzinha, não era? Era Cheio de florzinha Se alguém tá interessado Pode contatar Entra em contato com a gente Ou direto lá Que tá tentando, faz anos Vendendo essa casa Eu não sei porque É tão difícil Por que será, né? Mas, você vê só Às vezes a pessoa fica super orgulhosa Fala Minha casa Vai aparecer no filme Aí vem a produção de Hollywood E faz um filme de terror Dentro da sua casa E aí tu não consegue mais vender A porcaria da casa depois Por causa disso? Isso Imagina Isso é Né? Eles destruíram o valor, né? De um imóvel É Eu fico pensando Sabe o que eles deviam fazer? Eu vou dar uma ideia Para os donos da casa, tá bom? Vocês fazem um museu do silêncio dos inocentes Dentro da casa Com as coisas usadas no filme Com as tapeçarias Para os fãs Para os fãs E aí ó Cobram uma entradinha Entendeu? A própria cidade ao redor Que só tem 1.600 habitantes Mesmo vai ficar mais movimentada As duas igrejas com mais gente O posto de gasolina com mais carros Sabe como é que é? Não, não É uma boa ideia? Eu não ia querer ir lá ver Mas vai ter gente que vai querer Porque tem doido para tudo Nesse mundo, né? Eu pelo menos espero que o casal Tinha cobrado algum bom dinheiro Para dar casa para o filme Para a produção Tomara que eles estejam bem Amém É isso Vamos mudar de assunto então Risada maléfica Você ri e eu faço, vai O que? Tem quase Então tem um segundo Hein? Que que é isso? É a minha abóbora de estimação Escutando? A segunda história Vamos voltar à Alemanha Nosso foco vai para Berlim A capital E hoje 31 de outubro 2020 É o dia Onde o novo aeroporto de Berlim Vai ser inaugurado Ah! É mesmo? Hoje? É hoje Gente, mas por que eles escolheram a data do Halloween? Eu tenho já uma ideia Por que? Essa é a história Todos os alemãos Os ouvintes que vivem aqui na Alemanha Vão saber Que essa história É um drama Eles queriam fazer um aeroporto moderno Mas Berlim tinha antes Dois aeroportos Um no oeste E um no oeste Os dois não estavam muito grandes Não capaz de Não estavam mais dando conta Isso Então eles tinham que fechar Um O outro estava funcionando nos últimos anos Mas muito pouco Não era suficiente Eles planejaram um projeto grande Fora da cidade E com muito espaço Muito grande Para ser muito para o futuro Para substituir os dois ao mesmo tempo Então eles planejaram Para ficar pronto Depois de cinco anos Eles começaram em 2006 ou 2007 Por aí Depois de cinco anos Era para ficar pronto Então Você está sabendo Eu já falei Ué Que isso não deu Então Tem um pequeno deslocamento de data aí Mostra Isso E a Press release Coletivo de imprensa Foi assim Ah Vamos abrir no 30 de outubro de 2011 Ah não 3 de junho de 2012 Ah não Desculpa 17 de março de 2013 Ah não 27 de outubro de 2013 Ou não foi Segunda metade de 2017 Ah não 2018 Ah não Mas agora sim 31 de outubro de 2020 Gente Isso seria cômico se não fosse trágico? Isso foi uma piada só Piada pronta né É E cada vez Cada ano Cada meio ano Eles entraram Como é? Foram para a imprensa Anunciar uma nova data Anunciar Depois da terceira vez Já virou piada né Depois da terceira vez Ninguém acreditou mais O que? Claro E foi por todas as médias Aqui na Alemanha Os erros que eles fizeram E cada vez encontraram mais erros Na construção? Também na construção Sim E os materiais eram de menor qualidade Gente Alguém Alguém fez uma Betrug de qualidade De material Ah Eles passaram a perna na qualidade do material? Ah meu pai Mas isso não parece nada com o povo alemão Que o povo alemão é tão certinho Tão regrado Tão organizado A piada nisso é que os alemães achamos que somos muito bons em isso Ponto forte né? É Que a gente sabe fazer projetos grandes, planejar direitinho né? Pois é Fazer as coisas Eu achava isso Pelo menos E é assim Mas nesse caso é um drama Mas isso foi através de todos os programas de satire e de comédia na TV e tudo Todo mundo tem ninguém que não tinha feito piada sobre isso e nos dá muito vergonha em tudo isso Eu acredito Então mais Agora Happy End Espero Porque Ainda é Halloween né? Mas então Aí depois de todos esses anos vão escolher justamente uma data no Halloween para inaugurar? É doido né? Que mau gosto É? Não é? Que o povo aqui não é tão ligado no Halloween né? Eu acho que eles não sabiam Eles vieram no calendário Ah final de setembro não vai dar então final de outubro né? E para já poderem fazer o business de natal né? Apesar que agora com corona a ideia é que as pessoas não viajem né? Eles estão finalmente prontos mas não tem quem viaja né? Ao final demorou 14 anos né? Em vez de 5 e também os custos eu não sei 2 ou 3 vezes mais alto do que planejado Então isso é piada mas ao mesmo tempo é um drama mesmo É? Então seria cômico se não fosse trágico né? Vamos esperar que agora funcione dessa vez Talvez O povo do aeroporto A gente está torcendo por vocês E o pior é que eu vi uma reportagem uma vez que tem umas lojinhas dentro do aeroporto Todo aeroporto tem loja né? Várias lojas Ainda mais no aeroporto que era para ser moderno assim né? Então tem uma área enorme cheia de lojinha E eu vi uma reportagem que cada lojinha daquela já tinha sido alugada Com a primeira data lá prevista lá em 2011 para acabar E as pessoas das lojinhas não estavam sabendo de todo esse background aí O que estava rolando por trás das contas E aí eles prepararam o seu stand né? Aí apareceu no jornal um stand de revista no meio de uma área em construção Não estava nada pronto né? Bom, a gente espera que é a data do Halloween de sorte para o aeroporto E que eles consigam finalmente funcionar com todo A todo vapor para frente Para frente gente Apesar que não é legal ficar viajando agora hein? É Só para lembrar vocês Então foi isso E para terminar essa edição especial de Halloween Eu acho que a gente não pode passar em branco sem falar das eleições dos Estados Unidos Não é isso mesmo? Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo já vai ter acontecido Vocês já vão saber quem é o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos Mas a gente ainda não sabe, estamos aqui ainda no Halloween E aí, o que você tem a dizer sobre isso Liza? Como eu sou muito... Especialista? Especialista? Especialista Especialista nesse assunto, claro Eu acho que vai ser um presidente Um homem Velho Branco Oh! É, pelas opções que a gente tem Eu acho que você tem razão Então A sua previsão do futuro está fazendo sentido aí Não é? Não é? Vai ser uma eleição que manda ao futuro, né? O futuro que aparece em pessoa de um homem de mais de 60, 70 anos Não está apontando necessariamente para o futuro, né? Para o futuro Estou muito feliz Porque eu não preciso ir lá Votar Eu não acho nem que a decisão seja difícil Quando sair o resultado dessa eleição Qualquer que seja ele Eu não sei o que é pior Porque Pode acontecer tanta coisa A gente espera que ocorra tudo com calma, né? Civilizadamente, sem nenhuma confusão na rua Tudo sem violência Seria meu desejo Para o país e para o resto do mundo A gente vai saber muito mais na próxima vez Então, gente Por hoje é isso A gente fica por aqui Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui Não esqueça de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho E deixa seu like E até a próxima Um beijo para vocês Tchau Tchau